A polícia militar flagrou um jovem de 20 anos e três menores de 15, 16 e 17 anos praticando farra do boi em Bombinhas. De acordo com o delegado da Polícia Civil do município, Ricardo Melo, um dos adolescentes admitiu a prática da farra do boi. O jovem de 20 anos recebeu um termo circunstanciado, que é infração de menor potencial ofensivo e aguarda audiência judicial. Os adolescentes, na presença dos pais, tiveram um ato infracional encaminhado ao Ministério Público. De acordo com o delegado Ricardo Melo, a polícia registrou outro crime de farra do boi no último sábado, 25 de abril, e uma pessoa chegou a ser hospitalizada com ferimentos graves. Não foi possível capturar o boi, que fugiu e adentrou na mata. O transportador do boi, conforme o delegado, já foi identificado e recebeu um termo circunstanciado. O fornecedor do gado, assim como o comprador, ainda são procurados. A Polícia Civil vai abrir um inquérito e poderá atuar os envolvidos por crime ambiental, associação criminosa, organização e prática de farra do boi. A prática é considerada ilegal em Santa Catarina desde 1998 e envolve maus tratos com animais. O estado de prisão ativo por 46 boletins de ocorrência, entre eles, ameaça contra a mulher, lesão corporal dolosa contra a mulher, suspeita de estupro de vulnerável, desacato e suspeita de incêndio. Além disso, o jovem também é faccionado do primeiro grupo catarinense, o PGC. E... E então, o processo de consultar com animais.